Vamos recomeçar a nossa vida em casal, acho que vai ser bom. Casa de banho, com banheira, para os momentos românticos, acho muito bem, já que o Luís não tem piada nenhuma, banheira que é bonito para os nossos momentos românticos. Ter banheira também é bom, porque assim poderá haver ali alguma opção de brincadeiras com a Sónia na banheira. Bem-vinda! Bem-vinda à nossa casa nova. Ai, que lindo! O que é que achas, primeira impressão? Parece muito gira! Olha, até trouxe um chapeuzinho, aquele que querias me raptar e tudo. Gostaste bem? Então, tudo. E contigo? Também. Esses dias sem mim, curaste muito? Foi muita saudade. Ai, que lindo! Está tudo muito bonito, olha o meu vestido. Que lindo, adorei! E vi pequenos pormenores que gostei muito. Que foi tudo tão rápido, que agora acaba por nos reportar um bocadinho para esse dia. Está a ver sempre para reclamar com cama e nem viste se a cama é boa ou não? Eita, olha! Ah, esta é mais linda que é da lua de mela. Mas é a lua de mela. É assim. Ao menos não faz barulho. Reparei que a cama realmente era mais pequenina. Acho que não vai fazer a diferença, vá. Ele que não venha com o pezinho. Isto é que vai sair daqui que isto faz-me um barulho, para depois, quando digamos, a praticar o amor, isto incomoda um bocadito. Vamos tirar daqui, meter aqui na mesa. É aquela parte que já está sonhando.